Em Manacapuru, um comerciante foi assassinado durante um assalto. Ele teria reagido ao ataque dos chamados piratas do Rio Solimões. A repórter Mariana Rocha explica pra gente essa história. Mariana. É isso mesmo, Marcela. Segundo testemunhas, três homens pararam em uma lancha em frente ao comércio de Evandro Martins da Silva, de 53 anos de idade. O comércio fica na comunidade São José, zona rural do município de Manacapuru. Eles pediram diesel. Evandro foi buscar o combustível e quando retornou, os bandidos anunciaram o assalto. Eles estavam armados com uma espingarda e duas facas. Assustado, o comerciante reagiu, travou uma luta corporal com os assaltantes e foi atingido com três facadas, duas nas costas e uma na região do coração e infelizmente não resistiu. A filha do comerciante, de 27 anos de idade, viu toda a ação, ainda tentou ajudar o pai, mas foi espancada por um dos assaltantes. E ela ainda escapou de levar um golpe de faca porque conseguiu correr. Segundo testemunhas, moradores lá da comunidade São José, esse tipo de crime é comum na região. Os bandidos param nas lanchas em frente aos comércios para roubar mercadorias. Eles são conhecidos como Piratas dos Solimões. Os assaltantes que mataram Evandro fugiram com combustível e ainda não foram identificados e nem presos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Isso abriu para 14 milhões o número de desempregados brasileiros, segundo o IBGE. O Amazonas perdeu mais de 5 mil postos de trabalho em cinco meses. Construção civil, comércio e indústria foram os setores que mais demitiram. A luta da Vanessa em busca de emprego já dura mais de dois anos. Está muito difícil porque como eu trabalhei, eu estava trabalhando a bolso, e até agora ainda não apareceu emprego. Seu Antônio madrugou e mesmo assim pegou a última senha para tentar encaminhamento para uma entrevista. A idade avançada, 55 anos, deixa a vaga um pouco mais distante. Rapaz, é a qualificação da idade, a idade e o trabalho mesmo. Está difícil. Todos os dias, uma média de 450 pessoas procuram este cine aqui no centro de Manaus em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, das 450 pessoas que procuraram, estão disputando essas vagas aqui no mural. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Significa dizer que 450 pessoas estão disputando oito vagas no mercado de trabalho. Olha, o cine, ele recebe a solicitação do empregador, o empregador tem lá as suas exigências, os seus requisitos para poder preencher a vaga. E na maioria das vezes a pessoa esbarra na qualificação, ou num curso técnico, ou em relação a uma experiência que a pessoa não tem, porque fez um curso, por exemplo, de AGP, fez o curso, mas não tem a experiência. Então, às vezes tem a qualificação, mas não tem a experiência. E essas duas situações, elas acabam se alinhando para dificultar o encaminhamento do trabalhador. É o retrato da economia aqui no Amazonas. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 324 mil pessoas estavam desempregadas, segundo dados do IBGE. E para piorar, no período de janeiro a maio deste ano, o Estado perdeu 5.100 vagas de empregos formais, 4.800 só em Manaus. No intervalo de um ano, o índice foi bem maior, quase 10 mil vagas perdidas em 12 meses, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Quem mais demitiu foi o setor de construção civil, 1.700 trabalhadores, seguido pelo comércio com 1.500 e a indústria com 1.200. Logo, a indústria, o pulmão da economia na capital, e que havia registrado o crescimento de mais de 5% nos três primeiros meses do ano, que acenava para um equilíbrio. Desde 2014, na verdade, a gente está vendo uma baixa na construção civil. 2016, se isso se intensificou, e agora em 2017 a gente não tem visto oferta de oportunidade na área de construção civil, que é um dos motores da contratação. Quando você tem muita vaga na área da indústria, você tem muitas vagas em outras áreas. E o distrito também, infelizmente, desde 2014, já tem havido queda na demanda por oferta de vagas. Em 2016, agora, houve uma estabilização nas demissões. Então, se parou de demitir, mas a gente não está vendo ainda as contratações. Mesmo com as demissões, o Polo Industrial de Manaus ainda mantém mais de 80 mil trabalhadores com carteira assinada. As obras de manutenção da BR-319 devem ser retomadas ainda este mês. O DENIT conseguiu derrubar no Tribunal Regional Federal o embargo da Justiça Federal do Amazonas, que suspendeu as obras no trecho do meio, entre Manaus e o Maitá. A decisão foi tomada ontem, a pedido do DENIT. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes derrubou no TRF, em Brasília, o embargo da Justiça Federal do Amazonas, que suspendia as obras de manutenção da BR-319, pedido feito pelo Ministério Público Federal. Foi a partir de um relatório de vistoria que o IBAMA fez em 2015. Então, por conta disso, a Justiça entendeu que o termo aditivo ao termo de ajustamento de conduta que permitia a execução dos serviços de manutenção no trecho do meio da rodovia 319, fosse anulado. Os trabalhos de manutenção do DENIT são realizados no trecho do meio da BR-319, que começa no quilômetro 250. Antes do embargo, no mês passado, as atividades de conservação haviam sido suspensas em maio por causa das chuvas. E na época, um ônibus com 15 pessoas atolou na estrada. Mas agora, as obras de manutenção devem ser retomadas. A previsão é para a primeira semana de julho. E com isso, aproveitar o período de verão para que a trafegabilidade da rodovia 319 seja mantida o ano inteiro. O DENIT ainda não foi autorizado a pavimentar a BR-319. A decisão depende de estudos de impacto ambiental e de outras condicionantes, como os prejuízos causados às comunidades tradicionais e indígenas. Os relatórios e estudos ainda vão ser encaminhados ao IBAMA e tem prazo de um ano para serem concluídos. Depois do intervalo, você confere a aventura sobre duas rodas dos irmãos alemães que chegaram a Manaus. É já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho